Foi um bom jogo. Talvez o placar dos três setes não reflita o equilíbrio do jogo, mas foi um jogo muito tenso, disputado bola a bola. No terceiro set, mais do que o Brasil ter baixado um pouco qualquer tipo de expectativa, o time do Irã jogou muito bem. O time do Irã sacou muito bem, botou sob pressão o Brasil, mas nós tivemos tranquilidade e maturidade para, no momento certo, fazer as opções certas e reverter o placar que estávamos atrás.